Missão, Missão, ficou dois, ficou três, vai lá na frente, tá ali, Missão, ó. Eu tô em qual? Arrugou todo mundo já. Arrugou todo mundo já. O cheiro que tinha lá eu dei, eu dei. Dei pro minado da escolinha. Qual o número do caos? Qual o número do caos? Compre essa daqui, tá com 15 reais que eu comprei. Não, eu vim dela barata. Tivei dela perdendo. Botei o pé na chuteira, ficou bom. E aí, o que que acontece? Quando cheguei, aí eu joguei um de vez com a chuteira. Ah, meu Deus, olha o pé custoso. Eu vou pegar ela sábado. O pastor tá filmando ou não? Tô filmando. Você acha que quando eu tô jogando, tu não filma, né? Não é? Tá feio, tu não veio. Tá lá dentro toda tarde, lá no campão. Toda tarde eu tô lá pro campão d'Ardu, né? Filma pra botar no canal. É, no canal. Eita! Quando eu deborou, quando eu te disse que a bola foi... Que porra que eu fiz? Que porra que eu fiz? Boleiro, gol. Boleiro, gol. Boleiro, gol. Boleiro, gol. Bole, gol. Bole, gol. É zagueiro, desce aí 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 É zagueiro É zagueiro É zagueiro, desce aí E aí, pô! Ei! Não vai tirar um! E aí, pô! E aí? Os de sonhos ainda, bora! Vamos lá, pô! E aí, ai! Vai, burro! Vai, burro! Não, não. Vai, burro, burro! Vai, burro! Vai, burro! Eu vou lá, burro! Vamos ver se está instruído no fruto de fruta. Vamos ver se está instruído no fruto de fruta. Vamos ver se está instruído no fruto de fruta. Vamos ver se está instruído no fruto.